Música Tristeza rolou dos meus olhos De um queito que eu não queria E manchou meu coração Que tamanha covardia E afivelaram meu peito Pra eu deixar de te amar E acinzentaram minha alma Mas não secaram o olhar E afivelaram meu peito Pra eu deixar de te amar E acinzentaram minha alma Mas não secaram o olhar Saudade, amor Que saudade Que me vira pelo avesso E revira meu avesso Usar uma faca Em meu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço Saudade, amor Que saudade Que me vira pelo avesso E revira meu avesso E revira meu avesso Que tamanha covardia Que tamanha covardia E afivelaram meu peito Pra eu deixar de te amar E acinzentaram E acinzentaram minha alma Mas não secaram o olhar E afivelaram meu peito Pra eu deixar de te amar E acinzentaram minha alma Mas não secaram o avesso Saudade, amor Que saudade Que me vira pelo avesso E revira meu avesso Usar uma faca Em meu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço Saudade, amor Saudade, amor Que saudade Que me vira pelo avesso E revira meu avesso Usar uma faca Em meu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço